O Brasil é reconhecido como o país mais rico em biodiversidade no mundo e os cerrados são reconhecidos como as savanas mais ricas em biodiversidade no mundo. Então isso é uma responsabilidade adicional para nós brasileiros. Em 30 anos, os únicos locais conservados de cerrados serão as unidades de conservação. Preservas particulares do patrimônio natural. Então essa é uma categoria oficial no Brasil de área protegida em terras privadas. RPPN é uma unidade de conservação privada realizada pela vontade do proprietário. A criação de uma RPPN pode ser feita em uma parte da sua propriedade onde a vegetação nativa ainda se encontra preservada. Ao se criar essa RPPN em sua propriedade, você estará dando uma contribuição muito significativa ao futuro. Seus netos, seus descendentes não poderão transformar aquela mata. Eles poderão vender, mas quem comprar terá que comprar junto com este pedaço de vegetação o compromisso pela manutenção da vegetação. É um atestado de conservação. Então eu percebo hoje que uma propriedade que tem RPPN ela pode ser vendida muito mais caro do que se ela não tivesse RPPN. Visitei várias propriedades, pequenas propriedades. A sensação que eu tinha todas as vezes que eu voltava de uma visita era de uma grande desolação porque as áreas todas muito degradadas. E depois de sofrer algumas dessas decepções eu me deparei com a flor das águas anunciada, né? Tava lá a RPPN, o santuário de vida silvestre. Eu não sabia o que era, não tinha noção do que era. Recomprei e todas as vezes que eu venho aqui, uma paixão renovada. É muito lindo isso aqui. O projeto Reservas Privadas do Cerrado, dentro do seu conjunto de resultados, estão previstos estudos. O primeiro deles é um estudo voltado às políticas públicas que incidem sobre as RPPNs. Um segundo estudo trata do potencial econômico que as RPPNs possuem. E o terceiro aborda um aspecto ecológico com relação ao potencial das RPPNs na desfragmentação das paisagens. Esse é um projeto que traz um pouco de alento ao bioma cerrado. A gente está aí com nove estados que compõem o cerrado brasileiro. A gente tem vários consultores trabalhando na busca de atingir a meta de criação de RPPNs, que são por volta de 70 RPPNs. Por tanto tempo eu pensei em criar a minha RPPN e tive dificuldades na questão dos mapas e na questão das certidões. E aí, quando eu vi que o projeto poderia estar dando toda essa assessoria e que poderia me dar esse suporte, eu falei, opa, casou a fome com a vontade de comer. Eu entendo que esses projetos são cruciais para a criação de uma RPPN. Você faz com que o proprietário vença essa barreira do medo da burocracia, porque você vai ter ali uma entidade que está te apoiando nesse sentido. Encurtar caminhos, amenizar a burocracia, nesse caso é a Fulnatura, que tem colocado todo o marcabouço de conhecimento, de pessoas para trabalhar a criação das RPPNs. E aí, quando eu vi que o projeto pode ser feito,